Ela veio do Rio de Janeiro participar do nosso programa, viu? E vai falar sobre um assunto que preocupa todas nós mulheres, porque existem muitas dietas malucas por aí, você já viu? Lembra aquela influenciadora digital russa, a Zana Sansonova? Ela morreu aos 39 anos, olha, menina ainda, novinha. Ela morreu lá na Malásia e ela ficou muito famosa, olha ela aí, bonita. Ela ficou famosa nas redes sociais por viver sob dieta à base de frutas exóticas, broto, ela só comia isso, fruta exótica, broto, semente de girassol e suco. Frequentemente ela ensinava a fazer receitas, né, nas redes sociais dela. Só que ela foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo e morreu. Como é perigoso? Muito perigoso. Como é que uma pessoa pode viver assim? Ah, eu faço a dieta da luz, eu faço a dieta da lua. Mas cada dieta, eu amarro um cordão na cintura e eu troco por grãos de arroz para emagrecer. Muita loucura! Eu estou recebendo, e esse é um assunto para ela, a especialista nesse assunto. Ela tem uma dieta de sangue maravilhosa, escreveu vários livros, e hoje veio falar sobre dieta orto-molecular. É a professora especialista em naturopatia e terapia orto-molecular, a doutora Heloísa Bernardes. Como é que está o rio, Heloísa? Está maravilhoso, um verão danado. Nossa, está quente também lá, imagina, né? Com aquele mar lindo, oh, cidade maravilhosa. Eu moro de fronte, pão de açúcar, uma vista linda, a melhor, a vista mais linda do mundo. Meu Deus, deve ser mesmo, não tem coisa mais bonita. Agora, me fale da dieta orto-molecular. Mudou alguma coisa nessa dieta, que é conhecida há muitos anos já? Própriamente, eu coloquei o nome de orto-molecular, porque é a mesma coisa que praticam, o equilíbrio. E é individualizado, não existe uma dieta padrão. E leva em conta o grau de acidez de cada um, que essa moça com certeza comendo só fruta, ela ficou extremamente alcalina e propensa a ter uns problemas sérios de fígado, porque não produz os hormônios. Tudo é complicado numa coisa padronizada. Muito restritiva. Então, o meu método é um método que individualiza todas as pessoas, levando em conta um todo. E por acréscimo, resulta no tratamento da doença. Eu trato o organismo para ele ficar impróprio, para que a doença se estale. Então, é uma dieta que ajuda a rejuvenescer como um todo. Não é uma dieta para emagrecer somente. Eu sempre digo, né? Eu tenho 80 anos e fiz toda a vida, faz 50 anos que eu trabalho com isso. Bens a Deus, não parece de jeito nenhum. Então, eu tenho muita atividade, tenho muito ânimo, mas porque tudo que eu faço, o meu professor sempre dizia, é erro de mau manejo. Se nós vamos usar uma comida e é imprópria para aquele teu organismo que está ácido naquela hora, isto é erro de mau manejo. Você está alimentando mal a máquina. Agora, como que o público em casa pode saber o que é um organismo ácido ou não? Tem dicas para a gente descobrir isso? Olha, vende na farmácia umas fitas medidoras de pH. Todo dia de manhã, você mede o xixi e vê qual é o pH que ele está. Tem que estar entre 6,5, 7. Tá. Ou muito alcalino. Assim, faz xixi na fita, é isso? É, você faz num copinho descartável, um pouquinho e põe a fitinha. E põe a fitinha. Ah, entendi. Ela muda de cor. Você tem uma tabela, na própria fitinha vende. Na farmácia vende. Qualquer farmácia vende. E você calcula ali qual é o teu pH. Hoje, eu estou extremamente ácida, vamos dizer. Então, o que não é ácido? Ou é ácido a partir de quanto? Não, pode ser muito alcalina, que também é um problema. E pode ser muito ácida. Então, o pH tem que estar entre 6 e 7. Entre 6 e 7. Se estiver abaixo disso, vai estar o quê? Sim, ácida. Ácida. E se estiver acima, alcalina. Dos dois jeitos, é ruim. Por exemplo, pH 9 é alcalino, mas é corrosivo. É o mesmo pH da água sanitária. Então, tem gente que está. Aí tem candidíase, tem não sei o quê. Tem a pele toda arrepiada, o cabelo cai. Porque o alcalina é demais. E a alimentação que faz isso? Sim, a gente vai trabalhar em cima do pH de cada um. Eu faço um diagnóstico, que é o método meritrier francês. Que é um questionário que eu faço individual e vejo como é que está o pâncreas, como é que está o fígado. O conjunto. Eu não trato logo pelo problema. Eu trago o indivíduo como um todo. Agora, uma outra dúvida. E o pH, estando muito baixo ou muito acima, não estando nessa 6 e 7 que você falou, normal, ele pode engordar uma pessoa? Pode. Além dos outros problemas? Sim. Além de engordar muito, pode também emagrecer muito, dependendo. Porque, por exemplo, esse grau de acidez ou de alcalinidade atacou o fígado ou o pâncreas, que são os dois principais que eu faço uma revisão, não é? Por exemplo, quem tem queda de energia depois do almoço, sonolência, custa levantar, é problema com o pâncreas. Não metaboliza bem o açúcar, não chega nas células a energia que ela precisa. Tá. Não que ela vai ter que comer açúcar, entendeu? É que não consegue metabolizar o açúcar. E aí se trata como? É com remédio? Não. Eu faço um equilíbrio com o minério, eu trato mais com a homeopatia, né? Porque, inclusive, eu estou me especializando escrevendo um novo livro sobre a Amazônia, a homeopatia da Amazônia. As plantas que nós temos lá, né? E eu ensino a fazer, inclusive. Uma flora maravilhosa, os caras vêm de fora, exploram tudo e a gente tem que explorar mais o que tem de bom lá. Estou fazendo um curso com índio, vou me formar agora em 70. Que bacana! 80 anos fazendo curso, estudando, escrevendo livros. Quantos livros você tem, doutor? 18. Vai para o 19º agora. 19º livro e com essa vitalidade toda. Não preciso nem ficar perguntando muito sobre terapia ortomolecular para ela, porque ela é a própria propaganda daquilo que prega. E aí, então, a pessoa tem que responder esse questionário baseado nesses princípios que você falou e é tratada como um todo? É tratada como um todo que vai resultar no tratamento da doença ou do problema dela. Desde o problema no dedão do pé até o fio do cabelo, ela vai sentir uma diferença enorme. Então, eu faço um questionário e determino qual é a idade verdadeira dela na hora. Eu, por exemplo, quando fiz esse curso de PH, eu tinha 40 anos. E a minha idade, eu estava estressada, morava na França, enfim, e eu tinha 10 anos a mais. Aí, eu fiz a dieta de acordo com o meu PH, de acordo com uma coisa. Seis meses depois, eu estava com 20 anos a menos. E hoje, eu digo que eu vou botar num quadro, quase que eu trago, os meus exames. Compatível e com 20 a 40 anos. Olha, que show! Você só atende no Rio de Janeiro, doutor? É, eu não, praticamente, eu dou aula. Eu atendo, muito raro, eu atendo, mas pela internet, eu mando os questionários, a pessoa responde e eu monto. E eu dou assistência durante três meses, quer perder peso, quer rejuvenescer, quer, enfim, ter uma vida mais saudável. Disposição, né, que a gente precisa. Exatamente, nesses três meses, eu consigo tudo. E melhora a memória, tudo? Principalmente a memória. Uma dica também, muito importante, eu trabalho com a memória, cenoura e beterraba. É as coisas que mais aumentam a memória. Cenoura e beterraba, mas tem que ser cru ou não? Olha, pode ser cozida e eu faço muitas vitaminas de manhã, onde eu boto cenoura, beterraba. E pra neutralizar, todo mundo que vai fazer qualquer mistura, põe mandioca. A mandioca é neutralizante, espetacular. Mas pra neutralizar o quê? O pH. Ah, tá. O índice de adicidência. Então também é importante. Ela é importante. Se tiver alterado naquela fitinha, que nós não medir, é lógico. Pode botar no feijão, pode botar aonde você quiser. Essa foi do índio, me fala sério. É do índio. Foi um prazer conversar com você. Aí está o Instagram dela, pra você conferir. Quem sabe responder esse questionário, eu quero, né? Porque aí você melhora como um todo, que eu também sou contra. Você viu, a menina, 39 anos e morreu. Não dá pra fazer essas receitas, essas dietas malucas. E tem alimentos. Você tome muito cuidado quando alguém te indicar uma dieta. Eu digo assim, antes mais gordinho com saúde do que magricela e bater com as 10.